Olá, meu nome é Moisés André Anissembal, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e essa aula é do capítulo 12 do IT Essentials versão 6. Esse capítulo trata da segurança de computadores. Bom, ameaças à segurança, quais são as seções e objetivos desse capítulo? Apresentar as ameaças à segurança em computadores e em redes de computadores. Os procedimentos para mitigar possíveis ameaças e manutenção preventiva e solução de problemas, como todo capítulo tem. Na verdade, isso é um super resumo de um curso de segurança. É o mínimo de segurança que um técnico em TI deve conhecer. Tá certo? Então, por isso que está incluído esse capítulo dentro do IT Essentials. Apresentando o que? As ameaças à segurança. Primeiro, um software mal intencionado é chamado malware. Ele normalmente é instalado sem o conhecimento do usuário, evidentemente. O usuário não vai receber um aviso. Olha, vou instalar um malware. Óbvio que não recebe o aviso. O que ele faz? Ele é capaz de modificar, por exemplo, o navegador de internet do usuário. E normalmente coleta informações do usuário. Claro, isso é um tipo de malware. Existem vários tipos de malware. Ele está colocando aqui um exemplo. Vírus, Cavalo de Troia e Worms são exemplos de malware. O que vem a ser o vírus? O vírus é um software de computador que, ao ser executado pelo usuário, cria condições da ameaça se instalar ao ser executada. O cavalo de Troia é um software também, mas ele vem escondido dentro de um aplicativo, ou de uma mensagem, ou de algum outro arquivo, que parece ser uma coisa confiável. Por exemplo, recebe uma foto ou um vídeo de alguma coisa, e ao executar ou abrir essa foto, o vírus é executado. Então, isso é um cavalo de Troia. Os worms, que são vermes, na verdade, eles atuam sem a interação do usuário. Isso é a diferença do vírus para o worm. O worm é executado automaticamente e ele é propagado na rede automaticamente, porque ele explora as vulnerabilidades dos sistemas operacionais e mesmo dos aplicativos. O phishing, geralmente, ocorre por e-mail e, em inglês, significa pesca. É um meio da pessoa ser enganada por uma determinada mensagem, de forma que ela forneça os seus dados pessoais ou mesmo financeiros espontaneamente. Um exemplo de phishing é uma mensagem que chega dizendo, olha só, a sua conta está bloqueada. Clique aqui para desbloquear a sua conta corrente do banco. Esse é um phishing. O spam é um e-mail não solicitado, normalmente. O spam é mandado para várias pessoas indiscriminadamente. E, muitas vezes, o phishing chega por meio de um spam. Ferramentas de programação ou de programas que rodam no navegador web podem também receber ameaças, como, por exemplo, Java, JavaScript, Flash. Está certo? São programas que rodam em cima do navegador. Então, muitas vezes, o usuário permite que esses programas rodem e aí ele permite que entre uma ameaça no computador. Porque a página HTML pura é difícil dela ter um script que ofereça ameaças. A página HTML pura não é um programa. É só para exibição de texto e imagem. Já dentro da página pode vir com um programa. Aí, sim, esse programa pode realizar ações mal intencionadas no seu computador. Ataque do dia zero e etc. É um nome que se dá a vários tipos de vulnerabilidades, a vários tipos de ameaças que exploram as vulnerabilidades de sistemas operacionais, por exemplo. Bom, o TCPIP, ou seja, a suite de protocolos TCPIP, ela tem vulnerabilidades intrínsecas. Está certo? Então, o próprio formato do TCPIP permite que haja alguns tipos de ataques. Por exemplo, ataque de negação de serviço. Então, o TCPIP tem características que pode fazer um usuário acessar várias vezes o mesmo serviço no servidor e fazer com que ele fique indisponível para outros usuários. Esse é um ataque de negação de serviço. O ataque de negação de serviço distribuído, ele é bem mais difícil de evitar que o ataque de negação de serviço feito por um computador apenas. Então, por exemplo, se você nota que um computador apenas está acessando muitas vezes um servidor, você começa a desconfiar daquele computador e o próprio software de firewall, alguma coisa assim, bloqueia esse computador que está fazendo esse ataque. Agora, quando o ataque é distribuído, quando existem várias máquinas distribuídas pelo mundo inteiro atacando, é muito difícil você diferenciar o usuário legítimo desses usuários que estão fazendo o ataque. Certo? Então, esse é mais difícil de mitigar. Mas existem técnicas de mitigação disso aqui. O ataque de SIM, o que ele faz? Ele usa a camada de transporte, ele usa o protocolo TCP para estabelecer várias sessões diversas, uma quantidade grande de sessões. E até chega no limite máximo de sessões que o computador que está recebendo aquele ataque, ele não consegue mais responder. Então, acaba sendo uma negação de serviço também. Spoofing é um outro tipo de ataque também. O man in the middle é interessante, porque o computador do hacker se coloca entre os computadores clientes e a internet, de modo que todo o tráfego que sai para a internet atravessa esse man in the middle e ele consegue observar esse tráfego. Ataques de replay, envenenamento de DNS, também é interessante. Porque o DNS é um banco de dados que associa um nome a um endereço IP. Então, por exemplo, www.bancodobrasil.com.br Se ele envenena o DNS, ele pode dizer que o Banco do Brasil é o computador dele mesmo. Então, a pessoa vai acabar acessando uma página igualzinha que está no computador do hacker. E coloca dados de conta corrente, etc. Então, isso é uma coisa também fácil de mitigar, mas se o cara não tem um antivírus no firewall, ele acaba caindo nisso aqui. Procedimentos de segurança. Por exemplo, se você tem um computador que não está na rede, um computador, uma rede sem servidores, está certo? Ou está na rede, mas não tem servidores, você pode manipular a chamada diretiva de segurança local do Windows. Está certo? Que você acessa através do Snap-in chamado Local Security Policy, ou seja, Política de Segurança Local. Você pode aqui configurar detalhadamente várias coisas que o usuário pode fazer e o que o usuário não pode fazer. Então, você não vai usar isso aqui a esmo. Você pode ter escrito no papel várias políticas de segurança. E aí você aplica isso usando esse software aqui. Então, a Política de Segurança é um conjunto de objetos, objetivo de segurança que garante a segurança da rede, dos dados, do sistema de computador de uma empresa, ou mesmo da residência. Então, isso é um documento, é escrito no papel, é a Política de Segurança. Então, você pode usar esta ferramenta para o quê? Para aplicar essas políticas de segurança. É claro, se o computador não fizer parte de um domínio. Se ele fizer parte do domínio, no próprio servidor eu posso centralizadamente definir essas políticas de segurança, que elas são propagadas para os computadores, toda vez que os computadores são ligados, ou que é efetuado o login. Diretiva de senha é um dos exemplos de configuração que você pode colocar aqui. Você pode exigir requisitos de senha, tamanho, complexidade, etc. A diretiva de auditoria também. Eu posso auditar certas coisas que acontecem no computador. Eu posso muito bem depois também exportar essa diretiva local para poder ser usada em outros computadores também na minha mesma rede local. Certo? Então, ele está colocando aqui duas situações. Primeiro que você tem computadores que não estão ligados no Active Directory ou em uma rede cliente servidor. Estão até ligados em rede, mas estão isolados. Então, você pode aplicar a diretiva de segurança local. Ou você pode usar o servidor de Active Directory para, centralizadamente, de maneira bem mais simples, definir essas diretivas. Sempre obedecendo a política de segurança que está documentada. Certo? Outro exemplo também de você evitar que aconteçam que as ameaças se instale, né? Vocês podem, por exemplo, proteger o navegador. O navegador tem várias ferramentas para proteger a invasão. Por exemplo, filtrar linguagens de programação, tipo ActiveX, ou mesmo JavaScript ou Java, pedir a permissão para rodar o flash. Bloqueador de janelas pop-up. Geralmente, essas janelas pop-up é que vêm as ameaças, né? E outros filtros. A navegação in-private, que é a navegação privada, também é muito interessante. Ela vai servir para você navegar sem rastros. Ou seja, se você está no computador público, é muito importante usar essa navegação private. A gente pode, por exemplo, no Google Chrome, apertar Ctrl-Shift-N, ou usar aqui o menu, nova janela anônima, que é gerada uma janela anônima, e o atalho é Ctrl-Shift-N. Já no Firefox, a tecla de atalho é Ctrl-Shift-P, mas também você pode acessar a janela privada por meio do menu, certo? Você tem o menu aqui, arquivo, nova janela privativa. Aí você abre uma janela privativa. Então, essa navegação aqui, ela não salva as opções, por exemplo, você põe login, senha, etc. Fica totalmente sem rastro. Então, você fecha a janela, ela apaga todas as informações. Se por acaso você navegou não usando a janela privativa num computador público, você pode dar o Ctrl-Shift-Delete, que vai abrir uma janela para apagar tudo o seu histórico. Está certo? Ctrl-Shift-Delete. Também tem no menu. Ok? Muito importante essa navegação em private. Protegendo os dados. Você tem algumas técnicas para proteger os dados quando você usa o Windows. Por exemplo, softwares como o firewall do Windows, segurança por biometria, cartões inteligentes, ou seja, só entra no computador se tiver acesso biométrico usando o cartão smartcard. Backup dos dados. Tem software para fazer backup. Criptografia. Você simplesmente pode clicar com o botão direito numa pasta e mandar criptografar. É muito simples. Está certo? No Windows fazer isso. O disco rígido pode ser criptografado com o Windows BitLocker. Não está disponível em todos os computadores, mas muitos deles, principalmente os computadores corporativos, laptops especialmente, que são mais vulneráveis a roubo, tem essa função. Então, se o sujeito rouba o seu computador, pelo menos os dados, que é a coisa mais preciosa que você tem, fica um salvo. O disco rígido precisa ser eliminado. Por exemplo, quando um disco rígido dá defeito ou quando você quer fazer um upgrade de disco rígido, é uma boa prática você destruir o disco rígido antigo. Se os dados forem bem sensíveis ou se os dados não forem tão sensíveis assim e você quiser usar de novo o disco rígido, você usa um software próprio para apagar totalmente o disco. Esse procedimento de apagar totalmente o disco pode demorar dias. Obviamente, proteção contra software mal intencionados, aqui tem alguns exemplos, McPhee, Symantec, Kaspersky, são exemplos de firmas que criam softwares contra os malwares. Sempre baixando do site, a autorização acontece automaticamente hoje em dia, o usuário não precisa nem se preocupar com isso, mas sempre manter uma conexão com a internet para você sempre estar atualizando o antivírus. E se por acaso o computador estiver infectado, é importante seguir essas etapas. Remover o computador da rede, evidentemente, para evitar que os worms se propaguem para outros computadores. Notificar a equipe de TI, no caso, se você for da equipe de TI, você vai ser notificado. Salvar um arquivo de registro, num pedrive, alguma coisa assim, de ligar o computador e os usuários domésticos devem atualizar todos os programas anti-malware. Inicializa o computador com o scan disco e depois, quando ele estiver limpo, escura os arquivos de restauração do sistema. Porque muitas vezes o malware infecta os arquivos de recuperação do sistema. Então você limpa o computador todinho, quando ele reinicializa, ele pega uma versão anterior com o vírus. Então é interessante apagar essas versões anteriores também. também envolve procedimentos de segurança. Se o Windows está em uma rede, você escolher muito bem com quem você vai compartilhar os seus arquivos e mesmo as impressoras. Você pode fazer ajustes finos para dar e retirar permissões de certos conjuntos de usuários. No caso de uma rede wireless, no próprio roteador, é importantíssimo o acesso a uma rede wireless usando uma senha, um processo de criptografia forte. no caso atualmente, o WPA2. Se você acessa remotamente a rede do escritório, é importante implementar uma VPN, porque os dados assim ficam criptografados, os dados que você usa desde casa até a empresa ficam criptografados. Atualizar o firmware do roteador wireless e etc. Proteção física para equipamentos. As técnicas comuns de proteção de equipamentos físicos incluem armazenar o equipamento de rede em um armário trancado. Ou seja, suítes e roteadores não têm que ter acesso físico do usuário final. Eles têm que ficar isolados fisicamente, trancados. Configurar uma senha da BIOS ou da UEFI também é interessante. Para quê? Para o usuário não conseguir dar boot de um pendrive, por exemplo, no computador. Desativar o Autorun, muito importante, quando você coloca um pendrive para não abrir automaticamente os programas. Muitas vezes o pendrive vem com essa ameaça. Implementar a autenticação de multifatores, ou seja, não é só um login e senha. mas várias etapas para fazer o login. Cabos de segurança para ninguém roubar os equipamentos, está certo? E cartões de acesso e etc. para dificultar o acesso físico aos ambientes onde estão os computadores ou servidores. manutenção preventiva para a segurança, que envolve basicamente atualização do sistema operacional, atualização dos softwares, backup e ter sempre atualizado um software de antivírus e de firewall. solução de problemas aquelas velhas e antigas etapas identificar o problema criar uma teoria testar a teoria estabelecer um plano de ação verificar se está tudo funcionando e documentar. alguns exemplos de problemas que podem acontecer, evidentemente. O usuário recebe milhares de e-mails diários. Spam. Implementar na rede um anti-spam. Essa seria a solução. O access point sem fio não é autorizado. É descoberto na rede. Então, ele é descoberto na rede por... É colocado um access point na rede não autorizado. um cara traz de casa ele tem um ponto de rede na sala dele ele traz de casa um roteadorzinho e começa a compartilhar com todo mundo aquela rede é um compartilhamento não autorizado. Pendrive contaminado limpeza do pendrive é importante falha na atualização do Windows esse access point não autorizado existem softwares que detectam isso facilmente. Falha na atualização do Windows a atualização do Windows fica falhando isso é um indicativo que tem algum vírus tá certo? Mesma coisa atualização de antivírus você não consegue fazer atualização de antivírus então é sinal que está acontecendo um problema tá? E os próprios sites do... do... de antivírus permitem você implementar soluções dão passo a passo muitas vezes pode ser necessário você remover o disco rígido de um computador colocar em outro para o outro computador limpar o disco rígido tá? Os arquivos de sistema renomeados também pode acontecer um vírus pode causar isso tá certo? E com isso a gente termina o capítulo 12 e aí